Olá, boa noite. Demissões ainda superam as contratações e mantém a taxa de desemprego elevada. No centro do estado, a universidade desenvolve projeto que auxilia na recolocação no mercado de trabalho. Com a crise, aumenta o número de famílias endividadas que não conseguem pagar as contas. A Câmara aprova projeto que regulamenta transporte por aplicativos em Porto Alegre. No Dia do Servidor Público, entenda a importância destes funcionários para a sociedade e como a extinção de abelhas na região norte provoca mudanças na qualidade do mel e na agricultura. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. As taxas de desemprego no país e no estado registraram em outubro os piores patamares dos últimos anos. Em média, apenas um quarto das vagas oferecidas no mercado de trabalho são preenchidas. Em Passo Fundo, na região norte, a perspectiva é de melhora no cenário. Mas, por enquanto, o município ainda tem milhares de desempregados e demite mais do que contrata. A reportagem é da UPF TV. A Mayara é só mais uma das quase 8 mil pessoas desempregadas em Passo Fundo. Ela está à procura de um novo emprego após ser demitida de um supermercado, onde trabalhou por mais de seis meses e vê todo dia a dificuldade bater na porta. Ah, estou bem triste porque é difícil. Agora tem que ter estudo, tem que ter experiência, né? Não era como antes. A minha procura é do que vim, né? Porque o mercado de trabalho está difícil, né? De agosto do ano passado até agosto deste ano, foram contratadas 24.026 pessoas e demitidas 25.452 pessoas em Passo Fundo. O que deixou um saldo negativo de 1.429 vagas. Só em agosto foram contratadas 2.761 pessoas e demitidas 2.008, o que contabiliza 247 vagas negativas. O que a gente sente muito é a qualificação profissional. As pessoas veem sem qualificação o trabalho dos agentes, que é mandar esse trabalhador para o empregador para recolocar no posto de trabalho. Muitas vezes ele não passa na entrevista ou do psicólogo, do RH, sempre fica embrulhado em alguma coisa justamente pela falta de qualificação profissional. Essa agência do Cine de Passo Fundo já atendeu mais de 20 mil pessoas neste ano. De janeiro até agosto foram captadas 2.500 vagas e recolocados no mercado 400 trabalhadores. Os setores que mais demitem continuam sendo, em primeiro lugar, indústria e transformação, seguido da construção civil e comércio. O único setor que fechou com saldo positivo é o de serviços. Em relação ao ano passado, nós estamos melhores. A gente tem dados mais positivos do que a gente tinha o ano passado. A única questão que a gente tem notado e sentido é a questão da contratação temporária, que nessa época o comércio de Passo Fundo começava com a contratação temporária. Para o ano que vem, a expectativa é de uma melhora em todos os setores. O ano passado, em uma mesma entrevista, eu dizia que os índices, a tendência era ficar igual ao que estava o ano passado. Esse ano há uma grande previsão de melhora no mercado, então com certeza teremos uma reação do mercado e teremos uns índices com certeza positivos. E se o desemprego é um problema bem atual, a resposta da sociedade também é rápida. Um projeto desenvolvido em uma universidade gaúcha dá apoio e ensina os desempregados a enfrentarem a dificuldade de se recolocar no mercado. Quem nos apresenta este serviço oferecido de graça em Santa Maria é a TV Unifra. A última anotação na carteira de trabalho de Cristiano aconteceu há exatos um ano e sete meses. Nesse período, já fez mais de dez entrevistas de emprego em várias empresas. Mas até agora nada. Com 37 anos de idade, ele está preocupado. Está difícil, ele é restrito e a gente estava conversando aqui, tem vários aspectos que eles avaliam, né? Sem questão de idade também, aí cada vez aperta mais. A situação de Daniele é semelhante. A empresa de turismo onde ela trabalhava fechou há cinco meses. E mesmo tendo experiências em outras áreas, como na segurança do trabalho, no direito e também na venda de imóveis, a recolocação no mercado segue sendo um desafio. O que as pessoas te dizem quando tu vai buscar trabalho? Às vezes elas dizem que eu tenho um currículo muito superior à vaga que eu quero, né? E daí dizem que não vai ser compatível o salário. Os dois, juntos com outros 24 desempregados, fazem parte da turma que integra o projeto de reinserção ao mercado de trabalho. Em sete encontros, eles vão aprender na prática como identificar oportunidades, a maneira mais adequada para se portar em uma entrevista, como elaborar um currículo profissional e ainda, onde buscar um emprego. As oficinas são oferecidas de graça pela Clínica de Finanças e Práticas em Psicologia do Centro Universitário Franciscano. A ideia de oferecer o serviço surgiu a partir de uma constatação junto ao público-alvo de outro projeto da clínica, o de superendividados. Até a gente está observando muito nesse nosso primeiro grupo dessa oficina que a gente teve uma adesão muito grande de jovens, né? Não só pessoas de meia-idade, né? Mas jovens que querem começar a procurar um emprego, né? Então, seriam os nossos públicos-alvo e o motivo principal também foi por causa dessa nossa outra pesquisa que nós temos aqui, que a gente verificou esses dados que as pessoas se endividavam até por causa do desemprego. Além das informações sobre a carreira, os participantes também recebem orientações de como se planejar financeiramente sobre direitos e deveres no mercado de trabalho e ainda tem atendimento psicológico. Então, a gente percebe que a pessoa que está em situação de desemprego, né? Ela se encontra excluída do mercado de trabalho e, consequentemente, isso acaba afetando a sua autoestima e o próprio processo de reinserção. E quem já participa da primeira edição dá alguns conselhos para quem ficou de fora das oficinas, mas também está em busca de uma oportunidade. Tem que ir se atualizando, ir atrás, né? Desistiram nunca. Eu já larguei mais de 100 currículos e continuo na luta para conseguir. E como a gente viu na matéria anterior, grande parte das famílias que estão inadimplentes no país apontam o desemprego como a principal causa do atraso nas contas, um problema que tem se agravado devido aos efeitos da crise econômica. A aposentada Carmen está com as contas em atraso por causa do salário parcelado. E mantinha minhas contas em ordem, né? Começaram a parcelar 400 reais para pagar uma dívida de 800 mil reais e aí... Segundo a Fê Comércio, a inadimplência aumentou de 20 para 26% das famílias entre agosto e setembro deste ano. E o que fazer quando não se consegue mais pagar as contas? As financeiras estão sempre com as portas abertas, mas para este especialista não são a melhor opção. Primeira regra, paga as contas que têm juros e taxas mais elevadas, como cartão de crédito, cheque especial, etc. Fuja disso aí, fuja. E busca, talvez, uma alternativa de um financiamento consignado. É o mais... que tem um juro mais acessível. E cartão de crédito é excelente, desde que você paga à vista. Nunca deixa o cartão de crédito pagando parceladamente porque você cria uma situação impagável. Já o índice de endividamento, que mede a quantidade de pessoas que têm contas para pagar, passou de 56% para 62,5%. Este marcador é importante porque a parcela a vencer no cartão de crédito ou no financiamento de um carro ou imóvel pode se transformar numa dívida amanhã. O endividamento vem aumentando muito mais por necessidade. As famílias têm dificuldade em cumprir os seus compromissos mês a mês e acabam aumentando o seu nível de dívidas, né? Acabam tendo que pegar dinheiro emprestado frente a uma queda de renda para cumprir esses compromissos aí do seu consumo necessário, mínimo necessário para sobreviver. Defesa da produção gaúcha. Em Bento Gonçalves, representantes do setor vitivinícola do Estado entregaram ao ministro da Agricultura o pedido de criação da Zona Franca do Vinho. A iniciativa aconteceu durante o Congresso Mundial da Vinha e do Vinho, que pela primeira vez acontece aqui no Brasil. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de uvas do país, com 13 mil unidades rurais cadastradas. Nelas trabalham 15 mil famílias que respondem por 90% dos vinhos brasileiros. Nesta terça-feira, o tempo fica instável na região central do Estado. Pela manhã, o sol ainda aparece, mas o dia vai ter predomínio de céu nublado com chuva a qualquer hora, máxima de 25 graus. Mesma condição em Santa Maria, onde os termômetros variam entre 20 e 24 graus. Dia de sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva com trovoadas, também em Cachoeira do Sul. A temperatura não deve passar dos 23. E ainda nesta edição, veja como a extinção de abelhas na região norte muda a qualidade do mel. E depois do intervalo, vereadores aprovam um projeto que regulamenta o serviço do Uber na capital. Nós já voltamos. A terça-feira vai ser de tempo instável na região metropolitana. Em Porto Alegre, o sol aparece entre muitas nuvens e pode chover a partir da tarde. A temperatura fica agradável, chega aos 25 graus. Mesma condição em Novo Hamburgo, onde os termômetros sobem um pouco mais. A máxima é de 26. No litoral norte, o sol quase não aparece. O dia vai ter predomínio de céu nublado, com pancadas de chuva. Mínima de 19 e máxima de 22 graus em Tramandaí. O perigo das cheias. A Vigilância em Saúde de Porto Alegre emitiu alerta para o risco de leptospirose nas áreas alagadas pelas chuvas da última semana. O órgão recomenda aos profissionais que trabalham com as famílias atingidas que fiquem atentos aos sintomas da doença. Quem apresentar febre, dor de cabeça e dores no corpo depois de entrar em áreas de enchente deve procurar atendimento. A leptospirose é causada por uma bactéria presente na urina de ratos e outros animais, transmitida ao homem através de água contaminada. 28 de outubro é o Dia do Servidor Público. A data é comemorada no Brasil desde 1939. Hoje, uma solenidade no Palácio Piratini marcou o início da programação da Semana dos Funcionários Públicos aqui no Estado. Mas o que fazem e qual a importância dos profissionais que atuam no setor público? Ela podia ser só mais uma enfermeira, mas escolheu ser a grande amiga da comunidade. A gente já se conhece bastante no momento que eu precisei bastante, muito, muito, né? Porque a gente tem uma doença que tem que ser controlada, né? Então ela fez tudo, tudo. Há 22 anos, neste posto de saúde do bairro São José, na zona leste de Porto Alegre, Vani encara o serviço público como sacerdócio. Tudo aqui é sagrado para ela. A saúde pública eu acho que envolve várias coisas, né? Acho que ter amor ao ser humano, né? Saber que ali tu vai enfrentar vários problemas e que tu pode ajudar, tu pode fazer a diferença nisso. Eu acredito no HumanizaSUS, eu acredito no acolhimento que está aí agora, né? A enfermeira é servidora da Secretaria da Saúde da Capital. Como ela, existem outros quase 17 mil servidores ligados à Prefeitura. Já no Estado, são 140 mil, contando apenas os ativos e aqueles pertencentes ao Executivo. 80% deles trabalham nas áreas da educação e da segurança. Apesar de todas as dificuldades, nós temos tido a compreensão de todo o nosso setor de recursos humanos do Estado para enfrentar esse desafio de uma gestão onde os recursos são extremamente escassos. Mas, apesar de tudo isso, durante essa gestão, todos os nossos servidores estão respondendo e, com isso, nós podemos dizer que estamos operando, com a ajuda dele, grandes modificações para o Estado. E para lembrar desses trabalhadores dedicados à população, o Estado lançou nesta segunda-feira a Semana do Servidor Público, com uma série de atividades voltadas ao setor. O evento contou com a presença do governador José Ivo Sartori. Ele falou sobre o importante papel do funcionalismo na manutenção dos serviços essenciais. É, com certeza, o coração de toda a organização estatal, de todo o poder público, seja no município, seja no Estado, seja na União. E é esse trabalho desse colaborador sério e dedicado que as coisas andam e que o serviço precisa funcionar. Porque ele não é para nós, ele é para a sociedade. Mas nem só de elogios vive o servidor público, já que boa parte deles anda com a credibilidade em baixa. Só que aqui no postinho da São José, ficou exemplo de que tudo depende de quem presta o serviço. É gente da família. protesto contra a PEC 241. Centrais sindicais participaram hoje de uma manifestação contra a proposta de emenda constitucional que fixa um teto para os gastos do governo federal. O ato percorreu ruas do centro de Porto Alegre até o Palácio Piratini e provocou congestionamentos no trânsito. Na Assembleia Legislativa, o CEPERS protocolou um pedido de impeachment do governador José Ivo Sartori devido ao parcelamento de salários. Em nota, o executivo gaúcho afirmou que a medida é uma radicalização política do sindicato e não ajuda a superar a crise financeira do Estado. E a Câmara aprovou o projeto que regulamenta o serviço de transporte individual por aplicativos em Porto Alegre. Agora, o texto segue para a redação final antes de ser enviado ao prefeito que pode sancionar ou vetar. Antes do projeto principal, os vereadores votaram as últimas emendas ao projeto. 57 foram apresentadas. Das 27 propostas apreciadas pelos vereadores, foram aprovadas 11. Entre elas, a emenda que define o valor da taxa mensal por veículos cadastrados nos aplicativos, em R$ 77. Também ficou definido que as informações das viagens deverão ser enviadas à EPTC em tempo real. A votação foi tranquila, mas em alguns momentos, os taxistas demonstraram descontentamento. O Uber foi o primeiro aplicativo de transporte individual a operar em Porto Alegre. E desde então, o serviço é considerado clandestino. Motorista há três meses pela empresa, Fabrício é favorável à regulamentação. Para mim está ótimo. Tudo que está sendo votado, o que ficar sendo a favor, está sendo ótimo. Então, acho que não vou ficar prejudicado em nada. É um serviço a mais na cidade e as pessoas têm o direito de se locomover da maneira que quiserem dentro da cidade. Então, quanto mais opções a gente tiver, é super importante para todas as pessoas. Para o presidente da Associação dos Permissionários Autônomos de Táxi de Porto Alegre, a categoria vê no projeto de lei uma forma de estabelecer os mesmos direitos e deveres. Se nós tivermos igualdade, nós não tememos ninguém. Nosso serviço é muito antigo, conhecemos as nossas deficiências, queremos corrigir. Não tem problema algum. Nós vamos trabalhar e se eles quiserem trabalhar dentro dessa maneira, será bem-vindo. Nos últimos dois meses, mais duas empresas começaram a atuar, a Cabify e o Will Go. Com a aprovação da lei, Porto Alegre se torna a quarta capital brasileira a regulamentar o serviço. Geleia imprópria para o consumo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a comercialização de cinco lotes de geleia e doces produzidos pela Áurea Indústria e Comércio, que tem fábrica no sul do estado de Santa Catarina. Nos lotes proibidos, análises laboratoriais comprovam a presença de larvas mortas, fragmentos de mosca e barata, além de pelos de roedores em níveis acima do permitido. A decisão da Agência Reguladora foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Chuva forte e risco de temporais no Oeste Gaúcho nesta terça. Na fronteira, o dia já começa com o tempo fechado, mas a chuva ganha força a partir da tarde. Máxima de 24 graus em Uruguaiana. A temperatura fica mais alta em São Borja, que vai ter um dia chuvoso e abafado, com máxima de 27 graus. Deve chover ainda mais em Alegrete, onde o acumulado pode passar dos 60 milímetros. Os termômetros marcam entre 20 e 24 graus. E depois do intervalo, veja como a extinção de abelhas da região norte pode mudar a qualidade do mel e influenciar a produção agrícola. É daqui a pouco. No sul do estado, amanhã o céu fica nublado na maior parte do dia e pode chover a qualquer hora na região da campanha. Máxima de 22 graus em Bagé. A temperatura também não deve passar dos 22 em Pelotas, onde as pancadas de chuva devem começar à tarde. A previsão do tempo é a mesma para o litoral sul, que vai ter pouca variação térmica. Os termômetros marcam entre 18 e 21 graus em Rio Grande. Lançada a campanha Verão Premiado, ao comprar em supermercados nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, além de concorrer a prêmios mensais em dinheiro e ajudar entidades sociais, os consumidores poderão ganhar um automóvel. Para participar dos sorteios, basta estar cadastrado no programa Nota Fiscal Gaúcha e registrar o número do CPF na hora de pagar. O objetivo da ação é estimular compras nos estabelecimentos comerciais que garantem nota fiscal e recolhem impostos. Ela já tem seis anos e deveria fazer parte da vida de todos os brasileiros. Mas muita gente ainda não se adaptou ou simplesmente não quer saber do novo equipamento. Eu estou falando da tomada de três pinos, que virou lei e foi padronizada no país em 2010 para dar mais segurança ao funcionamento da rede elétrica. Quem nos explica melhor é a TV Univates. De dois pinos, sem recuo e com maior risco de choque para a tomada três pinos. Com mais segurança, permite que os eletrônicos sejam aterrados. O terceiro condutor, o condutor terra, também chamado de condutor de proteção, ele foi acrescentado, então, nos últimos anos para a segurança das pessoas, porque numa eventual falha de algum condutor dentro da instalação elétrica, o condutor de proteção, ele garante o escoamento dessas cargas elétricas para o terra, para a origem da instalação, não passando, evitando que a corrente elétrica passe pelo corpo humano. Com dificuldade em se adaptar, o brasileiro utiliza métodos para fugir do terceiro pino. Adaptadores têm sido as saídas mais procuradas, mas é preciso ficar atento. Nem sempre, facilidade é segurança. O adequado mesmo seria trocar a tomada, que é o indicado. Alguns estão fazendo isso, mas muitos, pelo custo mesmo, estão só colocando adaptador mesmo. Eu acredito que o maior risco é... A gente não conhece a procedência, quem fabrica esses adaptadores. Então, pode vir com falhas de resistência de contato, que faz aumentar a temperatura do dispositivo. Então, isso causando riscos até de incêndios. No Brasil, parte das casas já tem conexão três pinos, mas a maioria não tem sistema de aterramento, fundamental para evitar possíveis choques elétricos. Porque não adianta a gente colocar lá uma tomada de três pinos, mas dentro da instalação não há presença desse terceiro condutor. Então, ele deve ser passado, distribuído em todas as tomadas. Então, tem que ser feito por um profissional qualificado, um eletricista, enfim. E somente trabalhando na conscientização e fazendo valer a norma que exige isso aí. Hoje, com adaptador ou sem. Mas o certo é que a troca é inevitável. Terça-feira de tempo instável e temperaturas agradáveis no norte do estado. Em Caxias do Sul, devem ocorrer pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Máxima de 25 graus. Em Passo Fundo, o sol quase não aparece e pode chover a qualquer hora. A temperatura chega aos 26. No noroeste, a chuva deve ser mais forte. O tempo fica fechado desde cedo e tem risco de temporais. O dia começa com temperaturas altas, na casa dos 20 graus, em Ijuí. Estamos na primavera. Uma temporada de flores e também de um dos maiores polinizadores do planeta, as abelhas. E é justamente nesta época do ano que elas começam a produzir mel. A reportagem da UPF TV apresenta para a gente uma pesquisa que estuda as consequências da extinção de algumas espécies na qualidade desse alimento e até em algumas culturas agrícolas. Você sabia que o papel das abelhas no meio ambiente vai muito além da produção de mel? Elas são polinizadoras, ajudam a espalhar o pólen pelas plantações. Mas elas, assim como outros insetos, estão sendo exterminadas. E algumas espécies já correm risco de extinção, o que ameaça parte da produção agrícola mundial. Sem os polinizadores, não poderíamos consumir café, chocolate e a maioria das frutas, entre outros alimentos essenciais para nossa vida. Muitas entidades, associações e universidades situadas em regiões agrícolas, preocupadas com a apicultura, têm pesquisado a composição do mel, inclusive a UPF. O grupo que atua no projeto de desenvolvimento e melhoria da qualidade de mel na região da produção, pesquisa há três anos a importância das diferentes espécies botânicas na formação do produto. As abelhas buscam nas flores dessas plantas o néctar para a produção de mel. Então existe uma metodologia onde é analisada a presença de alguns produtos, principalmente flavonoides, e que a gente possa correlacionar então esses flavonoides com a origem botânica dessas espécies de plantas. E consequentemente a gente saber quais espécies estão realmente participando na formação do mel da nossa região. 162 amostras enviadas por apicultores de Erechim, Passo Fundo, Carazinho e Maral foram analisadas ao longo das últimas quatro estações. E entre as principais espécies que ajudaram na composição do mel nessa região estão canola, soja, carqueja, brinco de princesa, jabuticaba e muitas outras. A pesquisa foi realizada em parceria com a Emater e alguns produtores interessados no projeto, que também analisou a qualidade do produto por meio da identificação de compostos químicos, moléculas de agrotóxicos. A pesquisa é importante porque ela alimenta todo o processo de ensino e aprendizado e também da extensão. Com o resultado da pesquisa, Emater e apicultores já podem trabalhar para fazer mudanças e melhorias, a fim de aumentar a qualidade do mel produzido aqui na região. E assim nós encerramos o programa de hoje. Voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto